Hans manda Gina dopar Vênus novamente, para que ela saia mal em um concurso gastronômico. Enquanto isso, Júpiter enfrenta Memo, acaba esfaqueado e ganha um beijão de Lupita. Quer saber tudo o que vai rolar em família é tudo? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 19 a 24 de agosto da novela da Sete da Globo. No capítulo de segunda, Memo não deixa Lupita falar com Guto, e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Enquanto isso, Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus. Andrômeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus. Mais tarde, Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus. No finalzinho, Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita. Já na terça, Brenda comenta com Joana que Ramon ameaçou tirar a vida de Pedro. Sob influência do remédio, Vênus se declara para Tom. Frida descobre que Catarina tomou seu lugar no samba. Mais tarde, Electra avisa Luca e Murilo que tem um plano contra Jéssica. No finalzinho, Júpiter flagra Memo pressionando Lupita na gravadora. No capítulo de quarta, Júpiter surpreende Memo, e acaba esfaqueado. Enquanto isso, Paulina e Wilson estranham o comportamento de Ramon ao chegar em casa. Electra explica seu plano contra Jéssica para Luca e Murilo. Júpiter salva Lupita, e Electra e Plutão se preocupam com o rapaz. Mais tarde, Hans repreende Catarina no hospital por se preocupar com Júpiter. No finalzinho, Léo avisa a Vênus que Joana foi atropelada. Enquanto Júpiter se declara para Lupita. Na quinta, Júpiter e Lupita se beijam. Léo teme quando Vênus afirma que continuará investigando a morte de seu pai. Mais tarde, Júpiter vai para o casarão em Osasco, e Plutão o segue com Catarina. Enquanto isso, Electra convence Paloma a desmascarar Jéssica durante sua entrevista para a TV. Vênus descobre que Brenda e Ramon conheciam Joana. No finalzinho, Lupita revela para Guto que ela e Júpiter se beijaram. Na sequência, no capítulo de sexta, Guto questiona Lupita sobre seus sentimentos por Júpiter. Hans descobre que Vênus participará de um concurso gastronômico e manda Gina adopá-la novamente. Brenda exige que Paulina se afaste de Wilson e tenta obrigá-la a ingerir calmantes. Júpiter chega ao casarão em Osasco, e Frida se preocupa. Então, Guto conta para Mila que Lupita e Júpiter se beijaram. No finalzinho, Frida é convidada para assistir ao show de Júpiter. Para fechar a semana, no capítulo de sexta, 24, Frida teme ver a apresentação de Júpiter. Gina avisa a Hans que conseguiu dopar Vênus. Então, Frida se impressiona com o show de Júpiter. Lupita vê Guto e Mila abraçados e fica abalada. No finalzinho, Vênus desmaia e esbarra em Léo, que acaba derrubando o prato antes de servi-lo para os jurados do concurso. Quer saber mais sobre Família é Tudo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas.